Tavares, o Amazônia sofreu um gol bem no começo do jogo, a gente percebeu que o time acabou sentindo isso e hoje você estava de capitão, gritava com quase todo mundo ali tentando organizar o elenco. O que você acha que foi o problema desse primeiro gol? Primeira pergunta, a segunda já na sequência, fala um pouco dessa tua distribuição de bola hoje. Cara, momento de vacilo nosso ali, tomou o primeiro gol e consequentemente a gente já fica pensando, pô, empatamos o jogo, perdemos um, será que vai acontecer isso de novo? Aí eu tentei tranquilizar o rapaziada, para ter paciência, porque estava no começo do jogo e graças a Deus a gente conseguiu reverter o resultado e sair com a vitória. E qual foi a outra pergunta? A distribuição, né? Hoje você marcou, mas também o time ganhou, então hoje sai um saldo feliz também, né? Sai satisfeito, é que nem eu falei aqui, o importante é o Amazonas, o importante não sou eu, é o grupo, a gente continuar com os pés no chão, que nem eu sempre falo, é trabalhar mais ainda, porque a gente já está classificado e na outra fase é mais difícil ainda, é dar continuidade no que a gente está fazendo e que eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai conseguir nossos objetivos aí. A pergunta que eu fiz para o Christian, né? Antes dos rodados, a equipe acaba vai naturalmente rodar, por exemplo, está suspenso no próximo jogo. O que você acha melhor? A equipe com 100% do que tem ou então aconteceu uma rodagem, já pensando na segunda fase? Cara, aqui não tem titular reserva, os caras que estão no banco estão treinando igual eu estou treinando, então se estão aqui porque tem qualidade para estar aqui, então eu creio que eu não vou fazer falta, porque eu sei que quem entrar ali é o Marcos ou o Henrique vai dar conta do recado e a gente, se Deus quiser, vai sair com a vitória também. O quanto é que essa classificação antecipada de duas rodadas ajuda vocês a entrar nessas duas partidas que faltam de uma forma mais tranquila? Claro, vocês ainda buscam a liderança, mas claro que ajuda e muito, né? Saber que não tem mais essa pressão indicada, tem que somar mais pontos e tudo mais para a gente classificar. Agora não, agora o foco é outro, é somar o máximo de pontos que vocês puderem para ficar ali. Eu acho que a gente tem que estar com a alerta mais ligada ainda, porque a gente não pode esmorecer por estar classificado com duas rodadas de excedência, a gente tem que estar mais focado, treinar mais, abdicar mais das coisas, descansar mais e para a gente, no mata-mata, entrar com mais força ainda para conseguir nossos objetivos. Chuto! Valeu, Tavares, obrigado! Tavares, obrigado!